Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal. E hoje, falar mais um pouco da nova novela que irá substituir Gênesis. A Record já anunciou a novela que irá substituir a novela Gênesis. E diferente do que já havia sido noticiado pela própria emissora, não será Rei Davi, e sim uma novela chamada Reis. Desde que a novela Gênesis foi para o ar, a Record anunciou que as novelas que viriam depois seriam Rei Davi, escrito pela Cristiane, Fridman e Salomão, escrita pela Paula Richard. Porém, aconteceu uma grande reviravolta dentro da emissora, e eles decidiram mudar, e agora está decidido. A novela que irá substituir Gênesis em 2022 será a novela Reis. A novela Reis abordará a história de Rei Davi e de Salomão. A autoria da novela ficará por conta de Rafaela Castro, uma das autoras de Gênesis. Rafaela terá como colaboradora Cristiane Fridman, e para quem não conhece pelo nome, ela fez grandes sucessos como Chamas da Vida, Vidas em Jogo, Topíssima, e por último, Amor Sem Igual. Vamos então aos detalhes da novela Reis. A novela será no mesmo estilo de Gênesis, com várias histórias diferentes sendo contadas dentro de uma mesma novela. Porém, ao invés de se basear em apenas um livro da Bíblia, será baseada em alguns como Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Salmos e alguns outros. Trouxemos aqui uma lista com as principais histórias que serão abordadas. Tudo vai começar com o profeta Eli e Samuel. A ideia dessa parte será mostrar como Israel saiu de um sistema onde eles eram governados por juízes, e vir ser uma monarquia, sendo assim governada por um rei. Aqui entrará então a segunda fase da novela, que é a fase que contará a trajetória do rei Saul. Logo após o rei Saul, virá a fase de Davi, que acreditamos ser a parte mais esperada. Depois então virá o filho do rei Davi, ou seja, Salomão. A quinta temporada da novela, se tudo ocorrer conforme informações, abordará um tema muito importante na história do povo de Israel. Quando acontece uma revolta entre os ebeus, Israel se divide em dois, onde nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. Depois dessa história tão importante, o livro de reis trará vários outros reinos menores. Não se sabe ao certo se a novela irá abordar todos. Em seguida chegaremos na história do rei Acabe, do profeta Elias e de Jezabel, que por sinal, eles já fizeram uma microsérie. Depois virá a finalização, uma fase mais longa, que abordará a história da divisão de Israel, onde eles são invadidos e dominados pelos assílios, que acabam sendo levados como cativos. Grande parte da população, e isso por sinal, tem impacto até nos dias de hoje, pois muitas tribos se perderam graças a ela. Depois pessoal, virá a história do rei Nabucodonosor, quando ele invade Judá e leva os judeus como cativos para a Babilônia. Mais tarde, o público poderá ver passagens da Bíblia, como a de Sadraque, Mesaque, Abidinebo, Daniel e tudo mais. O que se espera é que eles apenas citem esses acontecimentos para não se tornar uma repetição. Em seguida, supostamente virá a fase em que os judeus são mandados de volta para Jerusalém. A Rede Record tinha uma responsabilidade gigante nessa escolha de uma substituta à altura para Gênesis, o que não seria uma missão nada fácil, já que Gênesis é uma novela bíblica bem diferente do tradicional. Então, eles escolheram aí fazer essa abordagem, parecida com histórias menores, contadas de forma mais ágil. O problema é que Gênesis tem aí praticamente todas as suas histórias muito conhecidas, enquanto o reis não tem. Reis abordará várias histórias que o público não conhece, ou seja, vai exigir que a autora saiba aprender muito bem o público na história que ela irá contar. O público está dando um excelente feedback com relação às novelas bíblicas. A Rede Record tem acertado em cheio ao trazer essas dramaturgias baseadas na bíblia. Com um público gigantesco, a Rede Record tem elevado seu ibope a picos nunca vistos antes. Milhares de pessoas ficam aguardando, ansiosas, pelas próximas produções no término de cada novela bíblica. E com a novela Reis não tem sido diferente. O público já está ansioso para conhecer essa que será mais uma superprodução da Rede Record. E você, não vá perder, hein? Fique ligado aqui no canal, ative o sininho das notificações, inscreva-se no canal, não perca. Traremos diariamente informações sobre essa superprodução da Rede Record que irá ao ar em 2022, em substituição à novela Gênesis. Até mais, até o próximo. Tchau!